Pode vir pra cá, pra João Pessoa, que a sua casa já está pronta. Tá procurando uma casa em João Pessoa, no bairro Manaíra, com essa área de lazer, churrasqueira, um lugar pra receber os amigos. Olha essa piscina e esse espaço por meio. Fica com a gente e conheça essa casa. E aí, gente, vocês viram essa área toda externa? Essa casa possui 200 metros de área construída, fora a área externa. São três suítes, dependência completa de empregada, área de lazer, como vocês viram. Fica na rua Virgulino, Florentino, em Manaíra. Essa casa, ela foi toda reformada, deixou toda organizada, esperando só o dono. Pintou todas as portas, fez essa parte de lazer externa, então a casa está toda prontinha. Sabe aquela casa que não precisa de manutenção? É essa casa aqui. E o valor está no título desse vídeo e toda a descrição abaixo aqui também do nosso vídeo. Se você quiser marcar uma visita, não está na cidade, quer fazer uma visita online, entre em contato com o nosso WhatsApp. E a gente marca essa visita, te apresenta essa casa, tenho certeza que essa casa vai encaixar no que você está procurando. Porque recebemos muitas pessoas que buscam casas, mas sempre as casas têm muita manutenção pra fazer. Então, uma casa como essa, ela é a única que eu vim no mercado, em termos de preço, de bairro, de estrutura, de toda essa manutenção que já foi feita. É só chegar e se mudar. E vamos agora conhecer os detalhes da casa internamente? Vem comigo. E olha só essa sala. Ela é uma sala bem ampla e clara, porque tem bastante janela. Aqui tem um espaço pra colocar já o painel de TV, já tem um ponto de TV. Essa casa, a frente dela é nascente, nascente excelente, sol da manhã, certo? Ela fica de esquina, então ela pega nascente norte. Aqui, ó, um jardim de inverno pra quem gosta, né, de plantas. Já todo prontinho. E agora, vamos conhecer aqui a parte também da cozinha. Aqui ficam os quartos em cima, depois eu vou mostrar pra vocês. Tem um lavabo, ó. Todo prontinho já. Também tem aqui, ó, uma entrada pela lateral. A parte da vaga de garagem fica na lateral, vou mostrar pra vocês. E aqui, uma sala de jantar, separada da sala de estar. E ainda pega esse jardim de inverno também, que dá pra você deixar bem bonito. A cozinha americana, já moderna. E esses móveis são novos, viu? E olha só o tanto de janela que tem aqui. Quando você abre, você tem uma circulação enorme de vento. Aqui é um depósito. Pra você guardar aí suas coisas, uma dispensa também, pode ser. Já possui os armários, tudo novinho. E olha só, gente, essa cozinha já com cooktop novo, viu? Zerado, zerado. Olha essa cozinha com tudo prontinho. Muito ventilada, clara. E aqui é um ambiente bem agradável. Imagina, vai botando uma rede aqui. Dá pra você também aproveitar esse espaço pra criança que quer brincar. É bem ventilado. Eu tô aqui, tô sentindo bastante essa ventilação. Aqui tem a entrada, a parte de garagem, né? Que aqui seria a garagem, né? Quando o carro não tiver, pode brincar, pode aproveitar esse ambiente. Mas aqui a lateral seria a parte de garagem. Ainda tem essa dispensa aqui, ó. Essa dispensa. E tem aqui essa dependência com o banheiro. E aí eu já fiquei imaginando. Uma pessoa que precisa de um home office, Você até receber pessoas no seu trabalho, Você vai poder receber por aqui. Não vai entrar por dentro da sua casa. Não vai passar por dentro da casa. Chegou aqui, ó. Vem pro home office. Vem pro seu escritório, né? Você pode até ter um escritório aqui, né? Porque a casa é sua. Você pode ter o endereço de escritório, Se for uma necessidade sua. E não vai interferir em entrar na sua casa. E olha essa área de serviço. Gente, toda prontinha essa área de serviço. Eu tô encantada com essa casa, sinceramente, viu? Faz muito tempo que eu entrei numa casa como essa, Que tivesse, assim, tudo feitinho. Nada de manutenção pra fazer. Porque é uma dificuldade, casa. Porque é difícil você encontrar uma casa Que esteja nesse estado de conservação, né? Vamos agora comigo lá em cima Pra conhecer a parte de cima São três suítes Uma das suítes é enorme Com uma varanda Pra colocar aquela rede Olha só, essa suíte aqui é a maior que tem Porque essa suíte é nascente, ó O banheiro E essa suíte aqui Ventiladíssima Olha o tamanho dessa varanda Dessa suíte Dá pra receber gente, viu, gente? É outro quarto aqui Toda de vidro, ó Toda de vidro Aqui a rua é uma rua asfaltada Ó, tem até uma pousada aqui, ó Uma pousada A casa é de esquina Olha o tamanho Encantada aqui, viu, gente? Quem tá procurando casa Tá tão difícil O preço dessa casa tá excelente Vamos agora Para os outros quartos É tão grande essa casa Que eu já cansei de andar Aqui, ó Dá pra colocar dois guarda-roupas Dois armários E aqui O banheiro da suíte, ó São três suítes Já com box Como vocês viram As portas, ó Tudo novinho Foi tudo pintado Aqui a lateral da casa E aqui a outra suíte Grande também, viu? Tudo aqui é grande Olha o tamanho desse quarto, gente Aqui também tem uns espaços, ó Pra colocar Os armários E aqui já tudo com armário Com box Toda prontinha Essa casa Chega da agosto Da agosto, viu? Muito boa Vem que ela vai vender rápido, viu? Casa assim não encontra não Gente, eu vim sentar aqui Porque eu fiquei até cansada De andar nessa casa Gente, a casa é grande Bem espaçosa Pra quem tá procurando aí Bastante espaço Pra curtir com a família O terreno dessa casa É 10 por 28 É de esquina Então você tem Esse melhor aproveitamento Dessa área aqui Lateral É uma área Que já está prontíssima Na verdade É a casa toda E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiz questão De vir mostrar Essa casa pra vocês Porque pra mim É uma excelente Oportunidade Não temos no mercado Algo assim Parecido, né? Muitos clientes Vêm procurar Imobiliária E quer ver Outras opções Gente, essa é única Certo? Se você quiser visitar Entre em contato com a gente Não se esquece De se inscrever No nosso canal Indicar aí Pra algum amigo Que esteja buscando E outra coisa Essa casa É apenas para venda Não aceita permuta Certo? Mas pode ser financiado Pelo banco Se você quiser saber As condições de financiamento Entre em contato com a gente Que a gente faz aí Sua simulação E vamos para os próximos vídeos E vamos para os próximos vídeos E vamos para os próximos vídeos E vamos para os próximos vídeos